Pessoal, vocês sabem que aqui no canal a semana só encerra quando tem o que? GM, GF Musical, então se bora se informar sobre tudo que tá acontecendo no universo da música, teve edição de ontem e tem edição de hoje também. Presta atenção. Agora é oficial, gente. Ariana Grande está trabalhando oficialmente no AG7. Gente, tá vindo, Eduardo. Ano que vem, né, fã? Quem sabe até esse ano? Acho que esse ano não vem, não. Acho que vem ano que vem. Ai, fã, Jesus do céu. Ano que vem vai ser o ano dos arianeitos. A gente passou por dois anos de deserto. Ai, fã. Eduardo, tu tem noção que a gente vai ter álbum novo. Ai, fã, vou até sentar. Creeps novos. Ai, fã. O álbum de Wicked. O álbum de Wicked. O Wicked. Ai, fã. Ariana fazendo entrevista, premiação. Ai, fã. Ai, fã, queria tudo pular logo pra 2024. Gente, vai ser o ano da graça, né? Foi o ano dos arianeitos. Olha só, gente. É um ano atrás, Sabrina Carpenter lançava a faixa Anonsense Christmas. Interessante, né? E mais interessante ainda, gente, é que essa música foi lançada nas rádios como single. Tá sabendo? Não? Confere aí. Olha, mais uma lei da atração dando certo. Olha, gente. A Cintia Viuro, que tá fazendo filme jupicariano, disse que já ouviu a G7. Amo você, querida. Ninguém está pronto. Estou muito orgulhosa de você. Esse projeto é tão especial. Ou seja, ninguém está pronto? Então vem bomba aí, viu, gente? O negócio tá pronto. Olha só, gente. Anonsense Christmas, Sabrina Carter, foi adicionada na rádio pop dos Estados Unidos. Isso significa o quê? Que a música virou single. E agora, será que vai vir um clipe? Merece, hein, gente? É uma música muito boa. Olha só, gente. A maravilhosa Xisa, hein? A própria que mata os maridos que a trai. Ela, tá, gente? Comentou sobre uma G7 também. Ela disse que isso vai devorar. Eu não tenho dúvida. O retorno da Ariana vai ser o momento de toda a indústria musical. A galera vai parar pra ver o que a Ariana tá trazendo aí de novo. Tomara que seja algo bom, né, gente? Porque imagina esperar quatro anos quase pra vir uma bomba. Enfim. E ainda só o Anonsense Christmas, pessoal. Ela se tornou a terceira faixa mais popular de Sabrina no Spotify. Ficando atrás, tá, gente? De Oh My Way e de Because I Like a Boy. Enfim, né, gente? Legal. Só faltou um clipe pra essa faixa, né? Sabe o que foi que a Selena Gomes comentou na publicação do AG7, gente? Finalmente. Finalmente, realmente, Selena Gomes. Ninguém aguentava mais. Três anos. Três anos de atraso, mulher. A gente não aguentava mais. A gente quer um álbum novo agora. Tem o meu pre aí nesse e-mail, gente. O álbum E-mail's I Can't Sending, de Sabrina Carpenter, teve o seu maior dia de streamings no Spotify, dia seis agora. Não, desculpa, dia cinco, tá, gente, né? Registrou 4,5 milhões de preia. Gente, o que é isso? Mais ou menos aí, um milhão e pouquinho aí, deve ser de Nonsense e de Feather. E o resto deve ser das outras músicas. Tá impactando legal, hein? Quem sabe não vem mais alguns cintos. Para, 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 para. Se você é novo ou nova, tá, gente, né? Se inscreve aí, cara. Porque eu sei que esse quadro aqui é muito querido por vocês. Quer dizer, acho que é muito querido por muita gente aí também. Mas, tipo, a maioria não gosta, né? Não dá tanto visualização assim, mas eu faço porque eu gosto. Eu faço porque também tem algumas pessoas que acompanham, que se informam através daqui também. Tudo bem, que eu acho que essas pessoas já se informaram. Mas elas vêm aqui saber minha opinião. Então, tipo, tem esse lance também. Então é bem legal o GM, né, gente, né? Então vamos se inscrever. Me ajuda a chegar aí aos 15 mil inscritos, que eu tô precisando muito, tá? E é isso aí. Ó, tô de olho em você, tá? Se inscreve aí. Daqui a pouco eu tô de volta pra encerrar esta bagaça. Ela é poderosa, né, gente? A Ariana Grande atingiu 42 bilhões de streams no Spotify. Ela é a segunda artista feminina mais transmitida na plataforma e oitava no geral. Olha, a bicha é poderosa, hein, gente? Não mexe com a Ariana. Será o fim do YouTube, gente? O Spotify liberou a opção de assistir creeps na plataforma. Ih! Será que o meu tá liberado? Não sei. Vou dar uma olhada depois. Enfim, gente, eu acho que não vai acabar com o YouTube, não. Tomara, porque... Ai, não. Só falta o YouTube acabar. A galera fica falando, ai, vai acabar com o YouTube. Só porque que tem aí. Os creeps hoje em dia não tem nem tanto aquela audiência que tinha antigamente. Acho que já tem uns, sei lá, uns 5, 6 anos que os creeps vêm decaindo. Ah, não. Uns 5, 4 anos por aí que os creeps vêm decaindo. Acho que desde a pandemia os creeps vêm caindo de bop. As pessoas não estão mais interessadas em creep, né? Infelizmente. Mas eu acho que é muito bom que os artistas também não deixem de lado os creeps e vistam cada vez mais pra tentar, né, gente, colocar essas obras-primas aí, né, que tem creep que misericórdia aí, muito icônico, né? Essas obras-primas, né, Felipe? De novo no top aí. Porque, tipo, faz uns bons anos aí que os creeps vêm deixados meio de lado. Talvez seja por conta disso que a gente não vê mais eras longas, né? Talvez por conta do TikTok. Enfim, gente, será que vai acabar com o YouTube? Comente aqui embaixo. Acho que não, né? Acho que não. Ah, meus amores, infelizmente o nosso GM tá terminando. E não somente ele, mas sim como a grade aqui de GFs do canal. Mas, ó, Felipe, não fica triste não e nem boladão porque, ó, semana que vem já tá voltando. Ai, meu Deus. Felipe, semana que vem, falta duas semanas pra encerrar o GF dessa temporada. Aproveita, viu, gente? Aproveita porque tem mais umas duas semanas, eu acho. Eu acho. Eu acho. Acho que é de duas a três semanas, vai. Eu não sei. É duas semanas? É tipo, Watson, você que é bom de contas aí. É dia 26 que eu vou encerrar. Faça as contas aí, quantos GFs ainda tem. Não precisa você contar, falta um, dois, três. Não, porque você sabe que eu produzo até mais de um GF. Mas, tipo assim, os dias. Ah, falta 15 dias, falta 20 dias. Watson, faz a conta aí, Eduardo, também, qualquer um de vocês aí, tá? Faz a conta aqui embaixo que eu sou péssimo. Eu não sou de conta. Eu não sei fazer conta básica. Eu não sei nada, nada, nada. Eu sou péssimo de matemática. Eu não sei nem quanto é dois mais dois. Eu acho que é seis. Enfim, gente, um beijo. E amanhã não se esqueçam que tem live, viu, gente? Ó, amanhã não é mais meio-dia, não. Amanhã, tá, pessoal? É 19 horas, tá? Eu vou ver se eu mudo aí o horário, porque eu fiz naquele último sábado. Deu muita gente, né? Então, eu acho que eu vou mudar pra sete da noite. Ou vai, só coloca aí na agenda, sete da noite, live do fã. Mas, ó, gente, não é garantido não, tá? Porque, enfim, né? Vai que eu precise sair, vai que acontece alguma coisa, né? Não sei. Aí eu posso fazer meio-dia. Então, fica de olho aí. Se não tiver meio-dia, tem sete da noite. Alright? Fechou? Um beijo do fã sombrando a sua boca ainda. Tchau, gente. E nem vai ser depois, gente, porque eu sou santo. Sabe, Watson? Eu nunca nem beijei. Caiu nessa, viu, fã? É verdade, Watson. É verdade, né, fã? Uhum. Se fã, a cara dele nem treme. Pessoal, meu celular tá apenas 43%. Minha mãe também vai pra igreja. Então, eu não vou poder, tá, gente? Editar esse vídeo da forma integral. Eu ia botar ele numa parte só. Mas, como vocês sabem que às vezes acontece isso, eu acabo dividindo em duas partes. Daqui a pouquinho, ainda hoje, aí eu já não garanto o horário, né? Pode ser 10h30, pode ser 10h40, pode ser 11h, não sei, 11h30. Pode ser até um pouco antes, não sei. Eu vou tentar aí, tá, gente? Lançar ainda hoje pra vocês, sem um horário específico, a segunda parte. Alright? Fechou? Então, ainda hoje tem a segunda parte. Assistam outras coisas, vejam outras coisas, e volta e meia dá uma olhada aqui pra ver se eu já não postei. Se você não puder ver hoje, não tem problema. Amanhã você vem aqui e vê. Ok? Fechou? É isso aí. Daqui a pouco eu estou de volta, tá? com a segunda parte, que na verdade seria uma parte só, mas enfim. Vocês sabem.